E aí galera, beleza? Bom dia, 9h30 da manhã Estamos aqui passando por Carapicuíba, Osaster, meu amigo Marques aí, ó Né, não são Marques? Bora por aí esses quebrados aí Estamos no Rô do Anel, Rô do Anel Mário Covas No estado de São Paulo, próxima capital aqui de São Paulo Aqui já é grande São Paulo também, né? Estamos no sentido Sul, sentido Curitiba, Paraná, sentido Minha Casa Estou vazio, se descer eu passar o dia dos pais em casa Mas segunda-feira já tem que estar agarrado O Rô do Anel aqui é muito, muito trânsito, hoje é sábado Dá um pouco mais light aí Mas aqui a pegada é seca, viu? Essas quatro pistas aí não suportam, tem muito trânsito mesmo Tem uns lugares aí que já aumentaram pouca pista porque é muito trânsito Quase não tem muita saída dentro do Rô do Anel Então ele é mais passagem mesmo Acidentes aí também, muito feio O Rô do Anel praticamente corta aí várias periferias, várias favelas No bom sentido, né? Não é porque é favela que não tem gente que impressa A maioria são gente que batalha e trabalhador Mas a bandidagem também está infiltrada, né? Não só na favela, né? Na verdade eu acho que os bandidos estão mais nos condomínios de alto luxo do que na favela Se for analisar bem Esses paredões aí, como eu já falei no vídeo anterior aí É pra conter o som, pra evitar que o pessoal venha pra rodovia, né? Atravesse aí E etc E pra manter Abafar um pouco o som da rodovia que é 24 horas aí Também o pessoal não descei e vim atravessar a rodovia de um lado pro outro Estão completos muito grandes aí Casas Já estamos quase saindo ali na Regis Vamos passar aqui pela Rodovia Raposo Tavaia Agora na frente vem com o tia Vamos permanecer na faixa da esquerda Porque ali essas duas faixas aqui Elas se destinam pra quem vai competir ali Mas durante Normalmente o trânsito de veículo no Rodoanel Normalmente não É obrigatório As duas faixas da direita Aqui ó A terceira faixa Ela Vai pra cutia E aqui dá esses irmãos Que a venda O cara vem no lado da esquerda Chega aqui O cara se joga na tua frente Olha lá Pra vocês verem Se joga na tua frente Pra entrar aqui Ele não faz uma Uma Como diz Uma Uma previsão Que ele vai ter que entrar ali E ele ficar já na faixa da direita Ele vem Pela esquerda Chega ali e se joga Atravessando Então dá aquela porrada Aí também Falaram que o Rodoanel Não ia ter Ter pedágio Mentira Pro tio Mentira pro tio Olha esses caminhões Que vocês estão vendo Aí na frente Da Figueiredo Puxa bobina Um caminhão próprio Pra puxar bobina Ele não tem pé Na carreira Ele não desengata Ele é como se fosse um trem Sobre rotas Ele não desengata Eles não podem passar de 80 Em hipótese alguma O cara tá vazio Você não vê esses caras Com acima de 80 gramas por hora E tem máquina Só 540 520 Só vovão nervoso Só que eles Eles ganham por Por não passar velocidade E se passar É descontar no pagamento Então O cara tem que se habituar A trabalhar né Se não acaba perdendo Travaia de graça A hospedagem que tá Cada embaraço Quer dizer Que vem de tarde É um atravessar É muito mal Mal organizado Um atravessando Na frente do outro Ele se É muito Eu não sei Ele não tem Uma 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 coisa certa Sabe Porque Eu acho Muito desorganizado Chega aqui A funilha Daqui a pouco É Ó Aqui já funilou De novo Ele 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 libera Ela Todo mundo Lá Vem aquele fluxo enorme Chega ali A funilha Um tentando Passar A outra Da casa Trancada Aí A hospedagem Na verdade Mais atrapalha Do que ajuda Bom A hospedagem Não ajuda Se atrapalha Nossa Escanhona Eu Com o que Você trouxe C3 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 Carção Bona Aí Passada Ele pôs Mais um túnel Assim ali Já estamos Lá Na Rodovia Tem Curve Olha A Rodovia Rélias 3km Fica Na direita Depois ele passa O túnel Já pega A direita E sai fora Já cai Na rede Eles fizeram Aquele Termino Daquela rampa Que dava acesso Para a rede Ficou acho 2 ou 3 anos Que sem acesso Eles terminaram Mas Caminhão Não pode passar Só o automóvel Só o automóvel Ó Essas paradas Aí Isso aí É um perigo É um perigo Que tem quadrilha Gente de De voo De carro Essas quadrilhas Gente que Eu só fico Circulando Volta a cidade Volta a anel Uma proximidade Esperando Pescando Esperando Um bobão Vacilando Com o caminhão Então eles Aí vai A não ser Quando o caminhão É fita data Que é programado Para levar Mesmo Daí não tem jeito Os caras Leva Pode ser Onde for Pega até Dentro do pátio Mais um túnel Aqui Esse aqui É curtinho Ali ó Saída 30 Só vínculos leves O que O que O que era Pior Que é o caminhão Que deveria Passar por aqui Por lá Não pode É que Não sei se vocês lembram Ali caiu um pedaço Daquela Estrutura Quando estavam fazendo E acho que Eles ficaram Meio com medo De largar ali Para caminhão Passar ali Daí começaram Agora proibiram Só Veio que no leve Esse radar aqui Ele não funciona Tá vendo ali Se você olhar Lá pra cá Não tem Tem nada Só tá o postozinho ali Todo enferrujado Já O O O olho dele Tá quebrado Não funciona Só que O povo não sabe Daí Passa Todo mundo Passa 40 por hora É bom Deixa assim Se o pessoal Cria um pouco de medo E vai E vai se adaptando Agora aqui O carro não sai na reta O cara não sabe Se vai pra cá Se vai pra lá Fisquei pra lá Daqui a pouco Agora mudou pra cá Descido aí É E tomba muito Caminho aqui Nessa alça Aqui Nossa Direto Toma caminhão Embu das artes Ali que dá entrada Pra embu das artes Aqui que caiu Caiu um negócio Isso aí Um silico Um silico